Ó Carlos, ao longo desses anos que você está no elenco profissional do Botafogo, outros jogadores já tiveram as suas oportunidades, mais do que você talvez, se firmaram, foram embora, acertaram com outros clubes. Aqui dentro, e até da torcida, eu nunca vi ninguém questionando a sua qualidade. Mas parece que nunca você tem aquela sequência de oportunidades. Você já parou para pensar por que que isso aconteceu? Você acha que talvez aquela lesão antes de começar a Série D, realmente foi... Lesão nunca vem numa hora boa, mas, principalmente no início da competição, quando tudo encaminhava, dava a entender que você seria titular do time do Marcelo, né? Aquela lesão talvez te atrapalhou demais e depois você não conseguiu. Porque a gente que te conhece aqui há um bom tempo, eu nunca vi ninguém questionando a sua qualidade, mas parece que nenhum treinador ainda falou assim, esse é meu jogador, vai ser o titular e vai jogar daqui para frente com a 3, com a 4, com a 5 ou com a 2 ali na lateral. Você faz esse pensamento também? O que você chegou pensando nisso? Eu já parei para pensar muitas vezes, né? Porque sempre quando a gente está para jogar, sempre quando a gente acha que vai acontecer, alguma coisa vem e para o nosso momento, né? Mas eu tenho a cabeça tranquila que vai chegar o meu momento, vai chegar a minha hora, porque eu nunca dei migué, nunca deixei de trabalhar, né? Vejo meus companheiros que estavam comigo, que veio do Sub-20, Gimenez, que Deus o tenha, né? Que Vitinho, Mancini, Caio, que teve a oportunidade, muitos garotos que teve a oportunidade. E é aguardar, é continuar trabalhando, se você ficar pensando por quê, por quê, mas Deus tem os porquêes, né? Ele que sabe, Ele que escreve a nossa história, então eu tenho que estar trabalhando e ajudando o Botafogo, né? A torcida, a diretoria tem me dado total apoio, né? Que eu não venho jogando, eu achei que ia ser muito difícil para mim renovar e eles acreditaram no meu potencial e eu tenho que dar o meu melhor dentro de campo, porque tem que dar o total apoio a eles.